Olá mães, eu me chamo Elivânia, sou aqui da cidade de Porto Velho, do estado de Rondônia e faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Tenho três filhos, o Felipe, o Lucas, o Vladimir, também tenho uma filha do coração, a Larissa e junto à escola adotada eles fazem parte da Rede Mundial de Oração. E neste mês de maio é o mês do Levanta e Clama, é o mês onde estamos declarando as 31 virtudes do Senhor na vida dos nossos filhos. E hoje a virtude que irei compartilhar com vocês é a virtude da disciplina. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 11, o Senhor fala assim Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Então a disciplina está alinhada a um conjunto de regras, de normas, de ordens, até mesmo leis que regem o comportamento das pessoas. E assim como na vida pessoal, na vida profissional, nós temos essas regras, essas normas a obedecer, a seguir no nosso caminhar com Cristo não é diferente. Também somos orientados a obedecer a disciplina instituída por Deus. E lá no livro de Jó, no capítulo 5, 17, fala assim Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então a própria palavra já nos orienta, que quando nos permitimos obedecer, ser corrigido, nós o que alcançamos é a felicidade. A disciplina do Senhor, ela não é para o nosso sofrimento, mas para que possamos viver de acordo com os seus ensinamentos. Lá em Provérbios, no capítulo 13, 24, fala assim Quem nega castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Então a palavra fala que nós devemos ensinar, nós devemos ensinar o caminho certo, as regras de justiça, ensinar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas a maternidade, ela é uma missão dada por Deus. E nós precisamos todos os dias nos posicionar diante dos fatos. Nós precisamos falar da palavra do Senhor, mostrar aquilo que é certo para Ele, para que quando eles começarem a prosseguir na vida, eles saberão ali discernir o que é certo, o que é errado. Amém? Então que a gente possa nos colocar sempre à disposição para estar ensinando aquilo que é certo. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, neste momento eu intercedo, Pai, para que o Senhor nos conceda a graça da sabedoria, para que possamos, Senhor, disciplinar os nossos filhos no caminho certo, para que possamos corrigi-los, Senhor, sempre que eles errarem, que não sejamos mãe omissa diante dos erros, mas que possamos, Senhor Deus, levar a Tua Palavra, ensinar a Tua Palavra todos os dias, para que eles sigam o caminho da obediência, o caminho, Senhor, da verdade, e que nada, Senhor, desvie os seus pés, Senhor, daquilo que é certo, daquilo que é correto. Que a Tua Palavra, Senhor, venha a ser lâmpada para os seus pés, aonde quer que eles estiverem, aonde, com quem eles estiverem, Senhor Deus, que eles possam transmitir, Senhor, os Teus ensinamentos também. Assim, oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje?